A Disney Animation volta aos cinemas com a sua nova animação, Wish, o poder dos desejos, que chegou um pouquinho atrasado no Brasil, lá em 4 de janeiro, tá? E ele tem a missão de comemorar os 100 anos do Disney Studios. Sim, a celebração de 100 anos vem por conta de Wish, um estúdio que começou desde lá, as épocas de curta com Walt Disney e Willy e o Barco a Vapor, que foi o primeiro curta que ele lançou, né? Então, quer ver o que eu achei desse filme? Vem comigo logo depois da vinheta! Sejam bem-vindos, nerds! Bem-vindos ao Cofre Nerd! Eu sou Giovanni Zola e estou aqui para falar com vocês sobre Wish, a volta da Disney Animation, das animações da Disney, para comemorar os seus 100 anos como estúdio, que começou lá atrás com Willy e o Barco a Vapor, 100 anos atrás com Walt Disney, criando ali o seu primeiro personagem que depois viria a se transformar no Mickey Mouse. Mas antes da gente começar, eu peço, por favor, que você se inscreva no nosso canal para ajudar o Cofre Nerd a continuar com esse trabalho legal, a trazer mais reviews de filmes, mais reviews de séries. Esse ano a gente está com muita coisa nova para vocês e, por favor, nos presenteie com a sua inscrição. Aproveita e siga o Cofre Nerd nas redes sociais, como, por exemplo, no Instagram e também no TikTok, lá tem conteúdo todos os dias para vocês. Bom, então agora a gente vai falar de Wish. Wish é a nova animação que vai comemorar os 100 anos, que está comemorando, na verdade, os 100 anos da Disney, os 100 anos dos estúdios Disney, que começou lá com Willy e o Barco a Vapor. Hoje é o maior estúdio de animações do mundo. Wish, ele traz uma história um pouco diferente, mas que resgata também a antiga magia da Disney, né? Ele retrata a princesa, entre aspas, porque, na verdade, dentro da história ela não é uma princesa, Asha. Sim, o nome dela é Asha e ela vive na Ilha das Rosas, onde é um oásis livre de problemas, livre de perigos, livre de qualquer coisa que a gente achar perturbadora na nossa vida, graças ao grande rei magnífico, que toma conta até mesmo dos desejos das pessoas. Em um lugar em que a felicidade é tão comum que chega a ser rotineira, ninguém esperaria que seu grande líder, o magnífico, na verdade, tivesse o M de maluco, de louco, porque aquele sim é o vilão da história, que já nos primeiros minutos se mostraria pra Asha ali como o verdadeiro ditador daquele lugar. E cabe a Asha, nossa protagonista, libertar o desejo das pessoas e também acordar as pessoas de rosas pra realidade do que eles estão vivendo. Bom, Wish é aquele tipo de filme que acaba me surpreendendo, porque eu não esperava muita coisa dele não, viu? Eu fui assistindo, geralmente, pra só vir fazer tabela aqui do canal. Mas ele me surpreendeu bastante, porque pra mim, Wish, ele poderia ser, na verdade, mais um filme da Pixar do que propriamente do Disney Animation. Não só porque ele mistura ali o 2D clássico que a gente viu nascendo ali com o Walt Disney, com o 3D atual da Disney, mas também por conta das suas mensagens. Já que esse retorno marcado com o Wish às telas do cinema desde o Mundo Estranho, tá? E também retorno aos contos de fada clássico que a gente conhece, que a Disney é tão famosa por conta disso, a gente pode dividir o Wish em duas análises, história e celebração. Primeiro a gente vai falar um pouquinho da história. Bom, quando a gente assiste o Wish, eu percebi, pelo menos, uma balança muito equilibrada, tá? Entre o que a Disney quer mostrar pra gente, trazendo de volta aquela magia do conto de fadas, trazendo de volta aquele lugar cheio de maravilhas, cheio de magia, magia que pode realizar desejos e personagens tão diferentes, assim. Só que é ali que, pra mim, o Wish, ele acaba deixando a desejar. Ele começa a penar um pouquinho, porque os seus personagens, eles são, enfim, eles são divertidos, eles são alegres, eles são coloridos, eles são animados, mas eles nunca são cativantes, eles não têm tanta profundidade. Quando você acha que o filme vai se aprofundar ainda mais um pouquinho, até na sua protagonista, na Asha, ou em qualquer outro personagem, inclusive seus amigos ali, que representam alguns personagens que a gente conhece, ou já falou no final, você acha que ele vai se aprofundar nisso? Não, ele acaba ficando tudo muito raso, tá? E pra nós, que somos um pouco mais adultos, acho que pras crianças, isso não interfere tanto. Ainda consegue ser um pouco mais divertido. Mas pra nós, adultos, que vamos analisar ali como cinema, propriamente dito, eu acho que ele é... Ele falta um pouco nisso, né? Até no Animal Falante, que é o de praxe da Disney ali, na Cabra Falante ali, que, no Valentino, né? Acaba faltando, faltando carisma, faltando alguma coisa a mais que a Disney costumava ter, e muito na época. Tá, mas se os personagens, que podem sim agradar muito as crianças, porque na sessão que eu fui, tinha muita criançada, eles estavam rindo demais, gente. Estavam dando muita risada, com todas as piadas, todo o humor, tudo que aparece, principalmente com a Estrela, né? Que é um dos personagens do filme. Cara, a molecada se divertia de verdade. Se por um lado, eles conseguem se agradar com isso, né? Por outro, os adultos, eu acho que o Wish, o maior ponto dele é realmente o que toca nos adultos, que é a mensagem. Por isso que eu falei lá atrás, né? No começo do vídeo, que ele parece mais um filme da Pixar do que geralmente um filme da Disney, né? Porque a Pixar que consegue agradar essas duas pessoas ali, esses dois públicos, tanto adulto quanto criança. Toy Story tem uma mensagem muito incrível, Divertidamente tem uma mensagem muito bacana, tudo. Ele consegue, a Pixar consegue fazer isso, agradar os dois públicos. A Disney já não fazia tanto isso, era mais público infantil. Porém, aqui, ela consegue agradar os fãs que acompanharam 100 anos em animação da Disney. e acompanharam os filmes desde lá do começo, cara. E acho isso maravilhoso, porque a mensagem é de que aquele povo ali, de que tava sendo alienado, de que aquele povo que não tinha mais, que tava entregando praticamente sua alma pra um cara, pra um ditador, entendeu? E que achava que deveria ser grato por causa disso, que achava que deveria ser grato por entregar a sua vontade de viver a uma outra pessoa tão egocêntrica assim, que não conseguia se enxergar como vilão da história. Você pega essas pessoas e consegue fazer uma luta entre elas. Você consegue colocar elas num lugar onde eles irão trazer de volta a sua própria vontade. Ou seja, eles vão se rebelar, eles vão ter uma voz, eles vão ter uma voz ativa de rebelião, de revolução, de libertação, tá? E eu acho que isso é tão gostoso de ver, é tão bacana, é uma mensagem tão legal de que nós, nós, pessoas aqui, a gente tem que ser, temos que ser sujeitos por nós mesmos. Nós temos que ser os donos do nosso destino, da nossa vontade de viver. Nossos políticos, os nossos, os grandes e poderosos, principalmente as pessoas mais ricas ali, influentes, elas não podem, elas não podem ditar o que nós deveremos ser. Se você quer ser um médico, não importa a sua renda, não importa da onde você veio, você quer, então vamos lá, você pode conseguir, tenha esse sonho, tenha esse desejo. É lógico, eu não vou ficar vendendo aqui papo de coach ali, que você consegue fazer tudo que você quiser só de pensar. Não, pelo contrário, o que a gente, as nossas condições, elas, elas influenciam muito no que a gente vai acabar sendo, né? Mas é por isso que a gente sempre tem que lutar muito, sempre tem que lutar a mais, entendeu? Lutar por direitos, lutar por vontades, por verdades, entendeu? Inclusive na hora que a gente vai escolher os nossos representantes, entendeu? Então eu acho isso uma mensagem que o Wish, as pessoas vão falar ah, é lacração, é política, não sei o que, é, é, e não tem problema nenhum em ser, porque as pessoas precisam aprender a não serem alienadas pelos mais poderosos. Eles colocam esses personagens contra o sistema e o sistema é na verdade o grande vilão aqui desse filme, representado principalmente pelo rei magnífico, né? O sistema que massacra os sonhos e os desejos das pessoas a todo momento. Pô, você quer ser um padeiro? Você vai ser um padeiro, você quer abrir uma padaria, você quer abrir uma startup? né, como todo mundo brinca? Você quer ser ator? Não deixa que o sistema destrua o seu sonho, entendeu? Vai atrás, você pode começar em desvantagem, mas, cara, nunca desista, porque se você desistir, a desvantagem vai ser muito maior, né? E acho que o maior exemplo de dentro do filme é o Simon, que é o garoto ali, um dos amigos da Asha, que é triste, que tem 18, fez os 18 anos, entregou o seu desejo pro rei, e vive agora como um morto-vivo, perambulando, sonâmbulo ali, e que na verdade representa algo muito persistente na nossa sociedade, que é a depressão. E eu acho isso tão forte, aquele personagem é tão forte, e ele tava tão desesperado que no final ele acaba cedendo ali a chantagem do rei magnífico e se virando contra os seus amigos. Todo esse contexto, todo esse cenário ali, todos aqueles personagens em si, que representam um só, pra mim, toda aquela população de rosas é como se fosse um personagem só, eles trazem um contexto, esse contexto, traz um desfecho, um dos desfechos mais bonitos da Disney em 100 anos, que é a luta final contra o magnífico, aquele povo se unindo, as músicas, eu acho muito legal, eu acho muito bem colocado. Um dos pontos que eu menos gostei ali, na verdade, que juntando ali a fraqueza dos personagens individuais ali, a falta de profundidade deles, não o coletivo que eu coloquei ali agora, são as músicas. Assim, a música que sempre foi um grande forte da Disney, pra mim, ficou tão apagado nesse filme, ficou umas músicas tão sem graças, acho que uma ou outra ali que eu gosto muito, que é uma da Acha, que acho que é a música principal ali, em que ela olha pras estrelas e a estrela cai ali, achei tão, tão, mé, sabe, sem sal, eu acho que faltou um pouco, faltou um pouco nas músicas, entendeu? Inclusive a música do vilão, porque quando você tem se preparem, né, que do Scar, que é o vilão do Rei Leão, como exemplo, é difícil você ver ali aquela música meio xoxa do Magnífico ali, que tem tanto potencial pra ser uma música incrível, já que ele tem ali a convicção de que ele é carismático, né? Ah, então agora a gente vai falar de celebração, porque afinal, esse é o filme que vai celebrar todo o domínio do ratão ali, do Mickey Mouse, entendeu? Toda a Disney. E é lógico que esse filme ele não tem ligações assim, muito claras, algumas tem, tá? Mas, ele é uma amálgama bem grande do que a Disney é e de todas as suas produções, cara, você vê referências ali literais, cara, visíveis ali, e até outras que você precisa pensar um pouquinho e lembrar ali na sua infância pra perceber. Você consegue referenciar Peter Pan, Bela Adormecida, Pinóquio, Bambi e principalmente o primeiro longa do Disney Animation que é Branca de Neve e os Sete Anões, né? Já falando, os Sete Amigos da Asha são a personificação igualzinha dos Sete Anões da Branca de Neve. Você tem o Simon que é sonâmbulo, que é o soneca, você tem um personagem que espirra, que faz alusão a Tim, aquele personagem baixinho, não vou lembrar os nomes deles agora, o cara é o Zang, ele se chama de Zangado uma hora, então eles são a personificação daqueles personagens dos anões da Branca de Neve, entendeu? Tem um coelho que bate a perna igualzinho o tambor do Bambi, tem muita alusão a Pinóquio, já que o tema do filme, na verdade, ele é construído através da música When You Wish Upon A Star, que aparece em Pinóquio e também que virou o tema da Disney toda vez que seu logo aparece, que é você fazer o pedido para a estrela e também é personificado no personagem da estrela que cai ali, acho que existem outras referências muito mais claras do que isso ali que é quando a Asha veste a sua roupa ali o seu capuz e ela fica idêntica à fada madrinha a roupa da fada madrinha da Cinderela está lá e até o Peter Pan vestido ali tem uma hora que ele aparece também num desejo tem uma criança com desejo de fazer uma terra do nunca ali que eu vou deixar um vídeo meio imaginago mais para frente ali para explicar para vocês é tudo ali muito claro então é a celebração da Disney e é gostoso você ver aquilo é um quentinho no coração maravilhoso entendeu porque te lembra a época que você assistia esses filmes e pode revê-los agora no Disney Plus tá então eu acho que a celebração é nota 10 celebração nota 10 nota 1000 para isso aí para Wish porque você tem ali 100 anos muito bem representados na Disney sem você deixar de contar uma história aquilo não vai te atrapalhar quando você estiver assistindo você vai continuar seguindo a história os easter eggs não eles vão funcionando como apenas refrescos na sua memória mas que nunca vão fazer você perder o foco da história principal que é a Asha seus amigos lutando contra o Magnífico então eu acho que por acertos e erros Wish faz um bom trabalho como celebração dos 100 anos da Disney talvez não tanto quanto história para contar os seus personagens mas uma mensagem linda linda que vale a pena tanto para criança quanto para adulto poder assistir beleza? deixa aqui nos comentários o que você achou de Wish eu gostei bastante agora próximo vídeo eu vou fazer um vídeo falando sobre uma teoria ali minha como o Wish pode ser o primeiro filme na verdade da Disney dentro ali do mundo fantástico deles beleza? muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima nerds fui!